Muita coisa eu aprendi Quando crente eu me tornei Aprendi que Deus é amor Quando o seu evangelho aceitei Aprendi que a salvação Só Jesus é quem pode nos dar Aprendi que ao céu só vai Quem sua vida são de ficar Neste camiso, amando eu Sou feliz e contente Vou, aprendi a amar a Deus Porque Ele primeiro me amou Aprendi que a desconfiança Mas do amor em qualquer coração Aprendi que um poder grandioso Sempre existe em cada oração Aprendi que Jesus é Deus Pois o verbo em carne se fez Aprendi que Ele foi pros céus E que em breve virá outra vez Neste caminho, neste caminho Neste caminho, eu sou feliz E contente vou, aprendi a amar a Deus Porque Ele primeiro me amou 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 E contente vou, aprendi a amar a Deus E contente vou, aprendi a amar a Deus